Olá amigos, vamos para o nosso vídeo de número qual é a música 99 gospel, ok? Lembrando que estamos sendo patrocinados pelas lojas Lecroc Store, eu vou deixar o Instagram e o WhatsApp do pessoal aí, ok? Amém. A todos um gozo em Vindo Diga aí, qual é? Até mais!